Um apartamento locado por turistas pegou fogo na noite desta segunda-feira, causando alarde na Avenida Atlântica, próximo à rua 1001 em Balneário Camboriú. Os bombeiros prontamente controlaram o incêndio, e não houve registro de vítimas. O imóvel estava alugado para um grupo de 11 pessoas, mas o proprietário do apartamento não foi localizado. Após o rescaldo inicial, os bombeiros foram chamados novamente ao local, devido a um novo foco de incêndio, que foi prontamente controlado. O alerta de incêndio partiu de um morador do oitavo andar do prédio, enquanto jantava com a família, percebeu um forte cheiro de queimado e avistou fumaça subindo, o que levou a olhar pela janela e notar populares apontando para o edifício. Imediatamente, ele retirou a sua família e desceu até a Avenida Atlântica. De acordo com o locatário do apartamento atingido, durante o mesmo dia, ele percebeu um cheiro de queimado vindo da lâmpada e comunicou ao proprietário. Este se comprometeu a providenciar a manutenção no dia seguinte. No momento do incêndio, o locatário estava jantando fora e recebeu uma ligação informando que o apartamento estava em chamas. Obrigado. Obrigado.